O S News Especial está começando e você vai ver. Combate ao mosquito Aedes aegypti ganha reforço da tecnologia no Espírito Santo. Exército Brasileiro realiza cerimônia de troca de comando do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha. Cezan celebra a conclusão das obras de ligação da rede de esgoto do 38º BI na Prainha. Sobem para 4 o número de mortos com suspeita de febre amarela no Espírito Santo. E você também confere uma entrevista especial com o secretário de Educação do Espírito Santo, Haroldo Correia Rocha. O S News Especial está no ar. Essa é a nova arma de combate ao mosquito Aedes aegypti no Espírito Santo. O Estado será o primeiro do país a implantar um sistema de monitoramento inteligente e preventivo para o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. A estratégia do governo do Estado é instalar mais de 7 mil armadilhas nos 78 municípios do Espírito Santo. Durante as vistorias, os agentes irão verificar se há o Aedes aegypti e a quantidade deles. As informações serão atualizadas por meio de um smartphone, online, pela internet. Nós estamos usando tecnologia de informação para agilizar a informação, porque fundamental no combate ao mosquito é a agilidade que você tem sobre a informação onde ele está. Então, se eu consigo ter a informação rápida onde é que esse mosquito está, a prefeitura pode direcionar com rapidez as suas equipes para poder combater esse mosquito. Hoje, essa informação da infestação demora muito. Às vezes, demora até quatro meses para ela estar organizada, para que a prefeitura possa saber onde está o foco. E aí é que ele vai fazer a operação de combater. A partir da implantação desse novo modelo aqui, as prefeituras vão saber online, na hora. Os agentes municipais já começaram hoje o treinamento da empresa responsável pelo sistema. Com o monitoramento inteligente, isso aí vai favorecer a quem está no comando, porque você já vai ter aquela noção de onde estão os vírus circulantes. Se eu tenho dengue, se eu tenho zika, se eu tenho chikungunya, em qual área que está a circulação, mesmo antes do adoecimento do morador. Então, é importante ter essa visão antecipada para a gente ter uma proteção maior para o morador do município. A fêmea adulta do mosquito é atraída pela água e por um odor sintético, numa estrutura de plástico. Ao se aproximar, ela fica presa em um cartão adesivo, que depois será usado pelo agente de endemias para a coleta. O mosquito também será recolhido e enviado para análise, que permitirá saber qual vírus presente nele. O mapa de circulação do vírus em mosquito ficará pronto em sete dias. Hoje, o mapeamento da circulação viral, feito somente em humanos, leva de um a dois meses. Com as armadilhas, vai ter como a gente está vendo o tipo de vírus circulante e está combatendo melhor na localidade mais infestada com o vírus. Com essas informações, os municípios poderão direcionar as ações de combate ao mosquito com mais agilidade, de acordo com as necessidades relatadas através do monitoramento, entre elas, a eliminação de depósitos que possam acumular água e a aplicação de inseticida utilizando o carro fumacê. Mais de 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das residências. Então, é importante que cada um de nós façamos a nossa parte, tirando o tempo do dia para fazer uma verificação. E onde tiver água limpa, parada, é importante eliminar. É um possível foco. As armadilhas serão instaladas em locais de fácil acesso e maior concentração de pessoas, como igrejas, unidades de saúde, hospitais, rodoviárias, centros comunitários, escolas e até em residências. O mosquito Aedes aegypti também pode transmitir a febre amarela nas áreas urbanas. Porém, os casos relatados até o momento são todos de febre amarela silvestre, que tem como transmissor outras espécies de mosquitos que apenas circulam na mata fechada. Por isso, o secretário de Estado da Agricultura também tem participado das ações. E destaca a importância do combate ao vetor, principalmente nas cidades do interior, onde a febre amarela silvestre já fez vítimas no Estado. No sentido de orientar de forma responsável o morador da zona rural do Espírito Santo, o trabalhador rural, através do Incapé, através do IDAF, através do Secretário de Agricultura. Neste momento, está claro, a febre amarela é silvestre para as pessoas que trabalham no campo, que têm relação com a mata, que os mosquitos estão na mata, estão nas florestas do Estado do Espírito Santo. Então, nós buscamos fazer essa orientação responsável. Não adianta o tumulto, não adianta jogar a população contra a outra. É importante agora a gente ter equilíbrio neste diálogo e que o nosso trabalhador rural esteja protegido. Nós estamos permanentemente dialogando com a Secretaria de Estado de Saúde no sentido de proteger a população. Ibatiba foi o primeiro município capixaba a ter vítima fatal com a febre amarela, por fazer divisa com Minas Gerais. O prefeito da cidade tem intensificado as ações de vacinação para evitar que a doença se espalhe. Nós estamos em uma área de risco, em uma área de incidência. Então, a Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou em torno de 27 mil vacinas para o nosso município. Nós temos uma população em torno de 24 mil moradores. Então, toda a população está sendo vacinada. Todos serão imunizados. Até o dia de hoje, já foram vacinadas em torno de 16 mil pessoas. Até o dia de hoje, já fomos vacinados em Ibatiba em torno de 16 mil pessoas. Infelizmente, tivemos dois óbitos no município. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado estadual Dr. Hércules Silveira, também participou do evento de lançamento do Sistema de Monitoramento Inteligente e tem acompanhado de perto as ações da Secretaria de Saúde para combater o mosquito. O governador, com o Ricardo de Oliveira, nosso secretário, fez uma demonstração muito importante que nós vamos diagnosticar onde está o mosquito até sete dias. Isso será feito em dois meses. Hoje, você faz com uma semana. Quer dizer, hoje esse sistema de monitorar o mosquito no local dele, fazer essa barreira lá, abafar essa possível epidemia que poderia surgir no seu local, é uma forma inteligente de combater essa febre amarela que está tanto assustando a população. O Exército Brasileiro realizou nesta semana a solenidade de troca de comando do 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha, em Vila Velha. O tenente-coronel Carlos Alexandre de Oliveira Costa substitui o coronel Edson Massayuki Hiroshi, no comando da unidade militar. A solenidade contou com a presença de familiares, autoridades e membros da sociedade civil organizada. O coronel Hiroshi teve a sua atuação marcada por aproximar a instituição dos capixabas. Nós tivemos algumas ações importantes, como o apoio à encolatina, naquela tragédia de Mariana, que afetou aqui o nosso Rio Doce. Tivemos uma participação no incêndio na reserva biológica de Soretama, ajudando o corpo de bombeiros militar aqui do estado. É uma atuação muito forte da presença do soldado nas ruas, nas operações contra o mosquito da Aedes aegypti, combatendo aqui essa praga que avançou sobre a população e, particularmente, procurando conscientizar a população que tem que fazer a sua parte, porque não é a nossa missão principal, mas nós estávamos atuando nesse sentido, porque realmente afetava a todos nós. Eu fui cativado aqui pelos capixabas, fui cativado pelos canelas verdes, porque é a sede do nosso batalhão aqui em Vila Velha, mas realmente eu diria que como marco profissional, mas também como um marco pessoal, eu vou deixar aqui muitos amigos, fiz aqui excelentes relacionamentos que eu vou levar para o resto da minha vida, e tenho certeza que a gente vai ter muita saudade, mas eu espero que seja um até breve, que a gente possa aqui retornar e poder conviver com esse ar muito salutar aqui dos capixabas. O coronel Eiroshi, que deixa o comando do batalhão, vai agora se dedicar a cursos de especialização lá no Rio de Janeiro. Quem assume o comando, a partir de agora, é o tenente coronel Oliveira Costa, um carioca, que já está se apaixonando pelo Espírito Santo. Em dez minutos você já fica adaptado a esse ambiente tão harmonioso, que é praticamente algo para um local paradisíaco, mas é uma encontrapartida, são grandes desafios e oportunidades de trabalho. A nossa formação, desde o início lá da academia, no início da década de 90, nós temos em nosso pátio lá a inscrição Cadete e Descomandar Aprender a Obedecer. E essa oportunidade de comando é única. E a gente, assimilando todos os conhecimentos e experiências de antigos comandantes, pessoas com mais experiência, procuramos assimilar toda essa informação para desempenhar o comando da melhor maneira possível. Subiram para quatro o número de mortes investigadas por febre amarela no Espírito Santo. Ao todo, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu 35 notificações de suspeita da doença, sendo um caso confirmado, um descartado e 33 ainda em investigação. Outros 23 municípios foram incluídos na lista de vacinação cautelar no Espírito Santo, totalizando 60 cidades. Nós vamos ter que mudar o status do Espírito Santo, porque nós temos agora a confirmação da febre amarela silvestre, e isso significa que o Ministério da Saúde vai ter que rever essa classificação que fizeram há alguns anos em relação ao Espírito Santo como uma área fora do risco de febre amarela. Os exames estão comprovando agora que nós efetivamente temos dentro do território do Espírito Santo, embora na área de mata, embora silvestre, mas a febre amarela está presente no território. Durante os últimos dois anos, à frente do comando do 38º Batalhão de Infantaria, o Coronel Hiroshi também se dedicou a causas ambientais. Por meio de uma parceria com a Cezan, todo o esgoto hoje do batalhão é ligado à rede coletora da Cezan, ou seja, não há mais esgoto jogado na Bahia de Vitória. O governo do estado aqui celebrou uma PPP importante em que pretende realizar o esgotamento, a ligação e o esgotamento sanitário de 100% do esgoto municipal. E nessa iniciativa, o 38º Batalhão de Infantaria também acaba dando um exemplo aqui no sítio histórico da Prainha, realizando essa ligação e contribuindo para a manutenção, a limpeza aqui da nossa Bahia de Vitória e particularmente aqui do canal Praia da Costa. A obra de coleta e tratamento de esgoto no 38º BI, que foi entregue nessa semana, teve um investimento da Cezan de 517 mil reais e vai possibilitar que 41 mil litros de esgoto deixem de ser lançados diariamente na Bahia de Vitória. Essa é uma parceria antiga que a gente tem com o 38º BI e isso daí também vai dar início, pode ser considerado o início dessa comemoração, com a comemoração que nós vamos ter a assinatura do contrato da PPP de Vila Velha agora no dia 31 de janeiro, onde a gente vai estar captando e coletando e tratando 100% do esgoto de Vila Velha dentro de 8, 10 anos. O esgoto coletado é conduzido para a estação de tratamento de esgoto localizada no bairro Araçaz, em Vila Velha, onde é tratado e devolvido limpo a Bahia de Vitória, o que melhora a bauneabilidade das praias. A seguir no RS News Especial, uma entrevista com o secretário de Educação do Espírito Santo, Haroldo Correia Rocha. De volta do intervalo com o programa RS News, a gente tem a honra de receber aqui no RS News Especial o secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, Haroldo Correia, secretário, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui no RS News Especial. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né Fabiano, para falar de educação. Para falar de educação, uma pasta tão importante, a gente conversava um pouco sobre isso no secretário, uma pasta que tem tantos desafios, né? A gente sabe que a educação não é algo fácil de você gerir, de você fazer uma boa gestão. O senhor tem feito uma boa gestão na educação com o Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está bem atual, né? Que foi lançado recentemente, o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. Vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que é esse pacto, qual o objetivo desse pacto, né? O nome é esse, a sigla é PAES, P-A-E-S, é Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo. É uma proposta que o governo fez através da Secretaria de Educação para a gente unir forças, né? Estado, municípios, área empresarial, Universidade Federal do Espírito Santo, Instituto Federal, faculdades particulares, enfim, todos que têm a ver com educação e que querem uma educação de melhor qualidade. Aprendizagem é isso, é melhorar a aprendizagem, melhorar a qualidade da aprendizagem. E, então, fizemos no dia 19 um evento do Palácio da Chieta com os prefeitos, 78 prefeitos, secretários, secretárias municipais, técnicos. Tivemos também possíveis parceiros que vieram de fora, por exemplo, o Instituto Natura, que é dessa empresa, que produz Natura, um instituto voltado para a educação. O Instituto Unibanco já é parceiro nosso, também teve aí o BID, nós vamos precisar de captar um recurso para investimento. Então, é uma ideia que, Fabiano, a gente adota a partir desse mês de janeiro de 2017 e aí eu queria olhar um pouquinho para trás também. Claro. Em 2015, quando nós chegamos no governo, a gente olhou para a educação e focamos no ensino médio. Porque o ensino médio, pela legislação brasileira, é responsabilidade exclusiva do Estado. Os municípios não têm ensino médio. Só o Estado tem ensino médio. Além do Estado, escolas particulares e um pequeno percentual, o Instituto Federal. Mas, na verdade, a grande maioria dos jovens de capixaba estudam na rede estadual. 85% dos jovens na rede estadual. Então, a gente focou no ensino médio, com a escola viva, né? O cidadão já conhece a escola viva. Nós começamos em 2015 com uma escola, em 2016, cinco escolas, e esse ano vão ser 17 escolas. Só dentro de 2017, mas 17 escolas. 17 escolas. 2017, 17 escolas. 17 escolas. Ficou fácil guardar. Ficou fácil guardar. E 10 mil vagas, né? 10 mil. Então, ainda estamos fazendo matrícula, ainda tem... Algumas escolas ainda têm vagas, outras deu muito mais demanda do que a vaga. Mas, enfim, era o foco no ensino médio. A gente tem um outro programa, que chama Jovem de Futuro, que é feito na parceria com o Instituto Unibanco. que é feito nas escolas, que não são escola viva. Escola viva é de tempo integral. Mas tem as escolas de ensino médio, ainda a maioria de escolas são de tempo parcial. Então, Jovem de Futuro é um trabalho de planejamento, de melhoria da aprendizagem na escola de tempo parcial. Na escola. Então, ensino médio, a gente botou essas duas ações, né? 2015, 2016. Isso está rodando e vai ampliando daqui para frente. Sim. E nós vimos que, agora, esse ano, a gente precisava propor um outro tipo de ação, um outro foco, que é mais voltado para o ensino fundamental e para a educação infantil. Nem todo cidadão entende essa linguagem, então eu vou só para todos possam entender. Na educação infantil, nós temos creche, que atende de zero a três anos de idade. Então, é a chamada primeira infância das crianças e pré-escola, que é quatro, cinco anos. A responsabilidade pela legislação brasileira de fazer esse atendimento é dos municípios, exclusiva deles. E temos o ensino fundamental, primeiro ciclo, primeiro é quinto ano, e o segundo ciclo, sexto a nono ano. No ensino fundamental, a legislação diz que são obrigações compartilhadas, Estado e município. Então, por isso que a gente lançou o pacto, que é um pacto de um regime que envolve um regime de colaboração múltipla para melhorar a qualidade do ensino. Então, nós temos, basicamente, três desafios. Na educação infantil, o desafio que tem ainda é ampliar a oferta de escolas para creches, zero a três anos. Muitas mães que trabalham, muitas mães que querem que o seu filho conviva com outras crianças, às vezes não conseguem, por não ter uma oferta adequada. E até nessa etapa, secretário, até me permita me interromper, essa questão da primeira infância é um momento muito delicado também. A gente tem alguns estudos que falam até dessa questão... É decisivo. É decisivo, né? Para o caráter da criança. Os estudos, assim, todo mundo entende que a medicina evoluiu muito nos últimos tempos. Você pensa na cirurgia cardíaca, em uma cirurgia de joelho. Uma revolução nessa área, né? Mas a medicina evoluiu também na chamada neurociência, no estudo do cérebro, como a criança aprende. Então, a neurociência já mostrou. A criança já no ventre da mãe, quando está em gestação, ela já está aprendendo. E depois que nasce, desde pequenininha. Então, tem formas específicas de lidar com a criança para que ela possa desenvolver multiplicamente, né? Desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, enfim. Então, tem aí um olhar muito mais completo para a criança. E, com certeza, o desenvolvimento cognitivo é uma variável essencial. As pesquisas mostram que se a criança não tiver um atendimento adequado, ela compromete a capacidade futura. Com certeza. É um pouco isso. É um pouco isso. Então, é preciso um cuidado muito especial. É responsabilidade dos municípios, mas nós queremos ser parceiro dos municípios, o governo, a CEDU, para ajudá-los a ir ampliando. Não dá para resolver tudo de uma vez, acho que o cidadão entende, porque o investimento é grande, mas nós vamos fazer um esforço aí. Tem um outro esforço, que é na alfabetização. Primeiro e quinto ano, né? Nós melhoramos, temos melhorado, estamos acima da meta, mas a meta brasileira é baixa, né? Por que eu digo que é baixa? Vou dar os números, né? A média brasileira, no quinto ano do IDEB, que é a principal medida, é de 5,1, atualmente, 2015. A média do Espírito Santo é um pouquinho melhor, 5,4. A média de um Estado muito mais pobre que o Espírito Santo, e que é nosso parceiro, no pacto, não falei isso ainda, o Estado do Ceará. O Estado do Ceará fez uma revolução na alfabetização nas últimas duas décadas. Então, nós fomos lá, fui ao Ceará, fui a Sobral, que é onde tudo começou, que é a segunda maior cidade, Fortaleza, depois Sobral, fui lá conhecer, ver, conversar, entender o que eles fizeram, para a gente poder adotar aqui medidas semelhantes, adaptando, é claro que as realidades são um pouco diferentes, mas o Ceará, Fabiano, você tem uma ideia, a renda per capita do cearense é 60% da nossa renda per capita e é 50% da renda per capita do paulista, né, e o Ceará tem IDEB no quinto ano maior do que o nosso. Olha só. E o Ceará é grande, são 184 municípios, nós somos 78. E a coisa mais importante, município de Sobral, o IDEB do quinto ano, município de Sobral, é 8,8. Olha, fantástico, né? A proposta para o Brasil é chegar a 6 em 2021. Está bem distante já aí da realidade do Dezembro de Sobral. O Dezembro de Sobral já está em 8,8. Então, assim, nós estamos acima da meta, mas a nossa meta é 6. E eu acho que a gente tem que ousar mais. Com certeza. Para dar mais conhecimento às nossas crianças. E esse IDEB de 5,5, ele encobre uma realidade que está presente entre nós ainda, lamentavelmente, que é o fato de que 20% das crianças, aproximadamente, que passam do primeiro ao quinto ano, terminam o quinto ano qualificados como analfabeto funcional. Olha só. Ou seja, aprenderam muito pouco. Pouco. Então, aí tem um problema de equidade, como a gente diz, tecnicamente. Sim. Quer dizer, nós estamos deixando para trás muitas crianças. Então, o objetivo é levar as crianças todas. E o Ceará tem uma metodologia que funciona. Um material didático bem definido, uma capacitação dos professores, focada naquele material, o uso do material, um rigor no cumprimento do trabalho de sala de aula e um monitoramento intensivo do diretor dos pedagogos sobre o trabalho de sala de aula e depois avalia as crianças e aí o resultado vem. Com certeza. Então, o trabalho todo começa por aí, na alfabetização. É a base, né, da educação, né? Exatamente. E no ensino fundamental, segundo ciclo, tem um desafio tremendo, maior do que na alfabetização. Sabe por quê? Fabiano, nós estamos abaixo da média, da meta. Nós estamos abaixo da meta e vamos ter que fazer um esforço grande. Nós já começamos esse ano das 17 escolas vivas que eu fiz referência, uma delas é só de ensino fundamental o sexto a nove anos. Muito bacana. É a primeira escola viva de Cariacica, lá em Porto de Santana, que é um bairro importante, grande de Cariacica. Sim. Então, lá é uma escola novinha, existia uma escola muito precária, a gente demoliu tudo, construímos a escola, é se inaugurada como escola viva, vai atender 490 crianças. Isso no ensino fundamental, senhor? Ensino fundamental de sexto a nove anos. Muito legal. Porque aí, nós estamos abaixo da meta, né? Nós estamos abaixo da meta do MEC, que já é baixa, a meu juízo. Vai ser a primeira secretária voltada para o ensino fundamental, porque muitas, ou a grande maioria, eu penso, são do ensino médio, é isso? É, não, todas as outras são de ensino médio. São de ensino médio. Mas algumas, algumas das outras, como elas tinham fundamental e médio, quando ela começa, ela começa com médio mais oitavo e nono ano. Sim. Mas essa de Cariacica, essa é a primeira que só vai atender sexto ou nono ano. Ou seja, vai dar esse ensino diferenciado, que é promovido pelo formato da escola viva, né? Esse ensino integral. Depois eles podem seguir no médio. Para seguir no médio, também no formato, né? De ensino integral. Então, esses adolescentes e jovens vão ter oportunidade de durante quatro anos, depois mais, três, sete anos de escola de tempo integral. Com certeza, vão aprender muito mais a língua portuguesa, a matemática, a ciência, a história, a geografia e a cidadania. Sem dúvida. Eu acho muito bacana, secretário, até do formato mesmo da escola viva, é que além do aluno ter esse currículo diferenciado, com várias atividades diferenciadas dentro da escola, ele também não fica no tempo ocioso quando não está na sala de aula. Exatamente. Porque a gente sabe que muitas vezes esse é o caminho do crime, né? Está na sala de aula de manhã, à tarde, acaba dando espaço para outras áreas que não são muito legais. E você sabe que tem um efeito ainda maior do que esse? porque, de fato, se a criança, o adolescente entra sete e meia na escola, sai às cinco, né? Lanche de manhã, almoço, ele fica ali na escola com os colegas. E eles acabam se envolvendo tanto com conhecimento que, além de eles ficarem um expediente a mais na escola, quando eles vão para casa, eles vão com dever de casa, eles vão motivados e continuam estudando em casa. Então, muitos vêm me relatar isso, que eles não estão tendo tempo para resolver todas as paradas da escola que se apresentam para eles. Então, de fato, eles acabam envolvidos com conhecimento que eu acho que o melhor que a gente pode dar para o jovem é essa possibilidade de aprender, se formar, se formar como cidadão e se formar como profissional. Nesse mundo de hoje tão desafiante para todos nós, né? É verdade. Sobretudo para eles, né? Um mundo, porque o mundo que eles vão chegar no mercado de trabalho não é esse mundo de hoje, já vai ser um outro mundo. Com certeza. Então, acho que a escola tem que ser essa estrutura acolhedora, dinâmica, flexível para que eles possam criar, formar seu conhecimento e, engostando da escola, ter o apego ao conhecimento, valorizar o conhecimento para que ele possa realmente fazer uma boa construção em termos da sua formação. secretário, o senhor já deu essa boa notícia para a gente aqui que eu fiquei muito feliz em saber do fato de ser a primeira já no ensino fundamental. Agora, o senhor falou que a expectativa é que para 2017 sejam 17 escolas vivas. Exato. Vamos falar então um pouquinho já os próximos, pelo menos o projeto, né? A ideia é ampliar até o final do mandato do governador Paulo Artur e qual é a meta? É, a meta para 2018 é a gente chegar a 30 escolas, portanto, agregar mais 13. Mas, assim, eu, quanto mais eu vou vendo os dados, quanto mais a gente vai avançando, eu tenho o sentimento que a gente vai poder até ir além dessa meta. Sei lá. É de 30, 32, 33. Nós queremos avançar. Na verdade, nós estamos fazendo um estudo, Fabiano, tem uma empresa nos ajudando, estudando toda a rede, planejando é quantas escolas nós vamos introduzir a cada ano, pelo menos até 2022, né? Fantástico. Para deixar todo esse planejamento, porque 2019 é outro governo, né? Sim. Então, deixa pronto o planejamento, escola por escola, para que o governo que vem a assumir possa dar continuidade e ampliando as oportunidades para a juventude. Com certeza, até porque, secretário, isso que o senhor fala é muito importante, né? A gente sabe que, muitas vezes, quando há essa divisão aí entre... Eu falo essa ruptura, né? De um governo para o outro, acaba se mudando totalmente o que foi feito naquele período. Isso não é muito legal, não é nada legal. Não, não. Esse é um problema para a educação. É um problema para a educação e para muitas políticas públicas Tanto na escola viva, quanto no pacto, né? Escola viva e ensino médio. Pacto e ensino fundamental. Nós estamos tomando precauções, agregando parceiros, porque quando você tem parceiro, o parceiro quer continuar, muda o governo, mas o parceiro está junto. Está junto. E transformando em lei, né? Para o pacto também, o governador vai mandar para a Assembleia, já anunciou duas leis. Uma lei instituindo o pacto, as regras do pacto da relação Estado-Município. E uma outra lei alterando a distribuição de CMS, dando mais foco na melhoria da educação. Ou seja, o município conseguir melhorar mais a aprendizagem do aluno, ele amplia a participação dele na distribuição de CMS, que é um tributo que o Estado recolhe e repassa para os municípios. Então, tão logo a Assembleia volta a funcionar, elege a mesa diretora, o governador vai enviar esses dois para a rede de lei, que são duas ferramentas que ajudam a continuar o pacto depois, 2019 e 2020, nos anos de sequência. Nos próximos mandatos, nos próximos eventos. A educação precisa de continuidade. Esse que é o segredo do Ceará. O Ceará começou no ano 2000. Hoje ele colhe os frutos. Então, nós temos que trabalhar pensando no futuro, na frente, e não só no dia de hoje. pensando que precisa... A educação é geracional, formam a geração. Então, tem que ter todo o cuidado para as coisas não serem descontinuadas. Tá certo. Secretário, infelizmente, nosso tempo já está encerrando, mas eu quero agradecer muito por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa S News Especial, conversar um pouquinho com a gente sobre a educação, essa área tão importante do governo, do Estado, não só do governo, mas para o país, no Ministério também, é a área que fala de como vai ser o futuro das nossas futuras gerações, na verdade, afinal, a educação, ela é base, é base para tudo e para nossas futuras gerações, com certeza. É verdade, eu acho que o momento difícil que o país passa, o nosso Estado, todo cidadão está vivendo a sua dificuldade, o governo também, a gente está conseguindo manter a casa em ordem e, além de manter a casa em ordem, inovando na educação, em várias áreas, para que a gente possa, na medida que as coisas começarem a melhorar, a gente possa acelerar o passo. Eu acredito muito que a gente vai poder, brevemente, fazer mais, com mais velocidade, essas coisas boas que a gente está fazendo, como é a escola viva, como vai ser o pacto. Secretário, um grande abraço, obrigado, mais uma vez por ter vindo. A gente encerra aqui o S no especial de hoje, recebemos o secretário de Estado da Educação do governo do Superior de Santo, Aroudo Correio Rocha, falando um pouco sobre a educação pública aqui no Superior de Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa. Tchau. 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 Tchau.